Aqui vem o Boom Shakalaka! Pelo Chicago Bulls, 5 prêmios de MVP, além de ser o líder de todos os tempos e média de pontos por jogo. Desde quando jogava pelo Star Hills de North Carolina, Michael Jordan sempre usou o número 23 na sua camiseta. Na sua primeira aposentadoria da NBA após o título de 93 pelo Chicago Bulls, Michael Jordan teve imediatamente o número 23 aposentado pela franquia. E então Jordan foi se aventurar no beisebol para realizar um sonho de seu pai que acabara de ser assassinado. Pelo Birmingham Barons, Jordan abandonou o número 23 e usou o número 45. Na sua volta para a NBA, em 1995, Michael Jordan seguiu usando no Chicago Bulls o número 45 por um breve período, até ser cornetado por Nick Anderson, que disse que o Jordan número 45 já não era mais o mesmo jogador. Então Jordan voltou para o número 23, que o usou até o final da sua carreira. Feito o resumo numérico da carreira de Michael Jordan, agora me expliquem essa foto. Michael Jordan com a camisa número 12. Quando, por que e como diabos isso aconteceu? Foi no dia 14 de fevereiro de 1990, Valentine's Day, em um jogo entre Chicago Bulls e Orlando Magic em Orlando. Supostamente, alguém teria roubado a camisa número 23 de Michael Jordan do vestiário do Chicago Bulls. Então, o time precisaria improvisar. Como era o dia do jogo, como estava em cima da hora e não seria possível conseguir outra camisa número 23, a única saída possível era usar uma camisa aleatória que eles tinham lá, número 12 e sem nenhum nome atrás. Reza a lenda que Michael Jordan não queria usar o número 12 naquela partida e pediu para procurarem na torcida, no meio da torcida do Orlando Magic, algum torcedor com a camisa do Chicago Bulls, número 23, com o nome dele, que servisse nele. Dizem que procuraram, mas não encontraram nenhuma. A sumida camisa número 23 nunca foi encontrada. E se a ideia do ladrão era desestabilizar Michael Jordan na partida, o tiro saiu pela culatra. Michael Jordan marcou 49 pontos na partida, embora o Chicago Bulls tenha perdido para o Orlando Magic por 135 a 129 na prorrogação. A NBA, que não é boba, vende uma réplica dessa camisa única, número 12, sem nome, pela bagatela de 299 dólares. Curiosidade dentro da curiosidade, o Orlando Magic tinha um jogador chamado Sam Vincent no final dos anos 90. No seu card da temporada 90-91, a foto dele era justamente do jogo em que Michael Jordan usou o número 12, inclusive Michael Jordan aparece na foto enquanto Vincent faz uma bandeja. Valeu então quem acompanhou mais um drop aqui no Buxa Calaca, nos vemos no meu próximo vídeo ou no meu próximo drop aqui no Buxa Calaca, um abraço.